Música Laceiro, Queto, Infamous, Syndicate, Ministrão, Cupula 12 Viva a droga pura, contrato, assino no grime Pra minha filha um herói, tipo Optimus Prime O Russell vem do orc, dispara o timbre e cospa Descalço ou atropela espinhos, bato recortes Na cozinha eu adiciono mais tempero Não culpe a Dona Maria, o seu filho não tem feio Trago veneno, do drible ao arremesso Não confunda, meu doce ele é ácido e azedo Dropo como um Hoffman, vivendo a cento e poucos Voando, sigo com Jordan nos playoffs, calma Lone Vejo tolos caírem mais que as folhas de outono Tô farto dessa cena, rappers tipo Top Bones Tua rima tá chiando, a minha segue fervendo Essa mina tá chamando, porra eu vou botar pra dentro Sucesso nos planos, passa droga, passa tempo Em um tempo passado, momento de veneno Meu crack music, os fracos temem Tô como um dólar em alta constantemente Meus desafetos, não me surpreendem De geomático, mágico ou dine, se é que me entendem Meu time é implacável, difícil de segurar Faço valer as horas dentro do estúdio Com cena sem cortes, só cortes na jugular Sem amigos novos, os leia já andam junto Eu vivi'n this underground, worldwide utopia Reality, outlastin', fake, we exposin' em Call me the chosen one, gently at a high risk The master, kiss of the dragon, they resist But I put em on a hit list, we could go the distance Music my intervention, came up in the kitchen Fittin' the oven mittin', trustin' my intuitions Cause we only give one chance in life non-fiction The picture most paint, what it is, what it ain't The twist of the turn, drop gold, see the wave Enacted guns, slave, nowadays things change Bullets ain't got no names for hood fame Murder is provoked, respect, it's two-faced days Plain with fire can burn, that's human nature The Queens do Brazil, The slums in the mountains To the ghetto on the hill We all know the drill The Queens do Brazil, The slums in the mountains To the ghetto on the hill We all know the drill, a worldwide Call a card dragon in the end Black Flag, Blood On the Hands of Wardwell São quatro da manhã, entra, manda, via e freehand Na rua, desde os 13 Meu colégio skate, democracia, já não existia Lembro minha mãe dizendo, filho, amor, enche barriga Sou da sacola suja, eu vim da madeira felfuda Da panela vazia nos meus tempos de recruta Niga de má conduta que nem o inferno assusta Criado, alugado, o mais filha da puta Como se eu estivesse escrito em pergaminhos Aglomerando linhas em meu tipo sanguíneo Disposto pelo amor, no poço eu vou pela dor Mas a merda é dura, eu toco no ventilador Sigo duas voltas à frente, sou um biladen De punho encorpado, essas ruas sabem Cria da mesma luz, da mesma sina, mesma cruz A luz clara e escura, o escuro não apaga a luz Vivo a ironia dos que ironizam a vida Se me pega pelo bolso, vira minha mercadoria Desbocado, debochado, que avisa e que acusa Atira, tatua, feito a máfia e acusa Eu não temo a crise, eu mudo as regras Sou como a noite pra quem vive em Las Vegas Get to infamous, syndicate acumulando metas Cúpula 12, motherfuckers ganham clappers A world-wide cola car dragging in the head Black flag flood em hands of war wealth E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri